O carro-chefe dos projetos voltados para atrair o jovem para o esporte e assim afastar das drogas são as escolinhas de futebol. A SEMEL chegou agora na fase da distribuição de coletes e bolas. Mudanças também nos ginásios. Dois já foram reformados. É nesses ginásios que modalidades como basquete, futsal, vôlei e handball, além da capoeira, ganham vida. Nós temos uma associação que nós temos 50 escolinhas, né? Essas escolinhas estão espalhadas nessas unidades esportivas da periferia de Teresina. A gente destaca porque isso é aproximadamente, nós temos 4 mil alunos envolvidos com esporte, né? Duas vezes por semana. E nas modalidades coletivas, nos ginásios, nós agora recuperamos já dois ginásios, que são os ginásios de referência dos bairros, que é o Rui Lima, o Edmilson Jorge, o Pato Preto e o Bibi Ferreira. Porque esses ginásios, nós estamos recuperando a parte da estrutura para a prática do esporte, colocando bebedouros, né? E as escolinhas de vôleibol, basquete, futsal, handball, algumas com capoeiras, algumas com judô, dependendo da aptidão do bairro. Então, para fazer um total de 7 ginásios com essas modalidades coletivas de quadra. Saindo do papel, o projeto Segundo Tempo, que vai ser usado em quadras de escolas no contraturno das aulas. E o Ruas de Lazer, onde as avenidas Raul Lopes, Joaquim Nelson no Disseu e Freitas Neto no Mocambinho, vão ser interditadas aos domingos, para a prática de esportes. Mas ainda há muitos problemas para resolver. Quadras esportivas e estádios de futebol precisam de reformas e há também a intenção de se abrir para o público o parque da cidade. Mas para tudo isso, é preciso dinheiro. A Semel tem um orçamento de 750 mil reais por mês. Muito pouco. E quando se anuncia recursos para o combate ao crack, o esporte sempre fica de fora. Dos 738 milhões de reais de um projeto do governo federal de combate às drogas, nada vem para o lazer. Todas as pessoas que comentam dizem que o esporte é um segmento que pode livrar a entrada do jovem na droga. Mas o que a gente vê, na realidade, a política do próprio governo federal, que destina uma política de combate ao crack, distribui entre o Ministério da Saúde, que já é para curar, distribui o Ministério da Justiça, que é o combate ao traficante, também tem uma certa prevenção. Mas para o esporte, como vetor de evitar essa entrada no crack, nós não temos nada. Então, eu gostaria também que nossos governantes, os deputados, vissem isso, o esporte como vetor importante no combate ao crack, mas que aporte dinheiro para que a gente possa fazer essa medida preventiva.